Salve, salve, bilionários! Como muita gente nos pediu, iremos mostrar como transformar o seu canal em uma empresa. Tudo o que você precisa saber será mostrado gratuitamente no evento Hackeando o YouTube. Serão três dias de live onde você sairá de um completo iniciante para um profissional no YouTube. Tem interesse? Se inscreva no primeiro link da descrição. Tá, aí você entendeu, mas você não começou a ganhar dinheiro naquele momento. Não. Porque é outra coisa, tá galera? O pessoal que tá ouvindo a gente. Não vai achando que você vai ganhar dinheiro da noite pro dia não, tá? Não é bem assim. Olha o processo que aconteceu na vida dele. Olha o e-mail, ele estudou a engenharia do negócio. Agora fale pro pessoal daí o estudo que você fez, que você ficou fluente no inglês por causa disso. E as noites que você perdeu em casa pra poder chegar onde você chegou hoje. É, então, meu foco era realmente muito grande. Se o editor puder colocar aqui uma fotinha do lado, esse aqui era o meu escritório na minha casa. Onde eu pregava no meu moral dos sonhos, os meus objetivos. E no meio disso aí que você tá vendo também tem frases motivacionais que eu colocava ali na minha frente. Uma delas é, o dinheiro vem até mim de diversas fontes e contínuas bases, em quantidades cada vez maiores e comigo fica para a construção da minha riqueza. Anota aí. O filme O Segredo fala isso, o Bob Proctor fala isso, tá? A mesma fase que eu tenho, eu tenho. O dinheiro vem pra mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, de forma contínua. Você tem que ler isso todo dia. Tudo que eu tô falando aqui, ó. Não pega esse podcast só pra você ver, não. Anota. Igual o livro que a gente falou do Segredo, Napoleão Rio. Pega esses caras e estuda, pô. Veja a pessoa de sucesso. Não vai ouvir o vizinho. Nada contra. Vai ficar ouvindo o vizinho. As pessoas... Tá acabando já. Tá acabando já. Tá pessoal, a gente vai ter que finalizar rápido aqui, porque demorou demais já, né? Já vou, tá? Muita calma, Bárbara. Então é isso aí. Anote tudo. Isso é muito importante, tá? Pro seu crescimento. E usar isso. Não, Napoleão Rio fala, né? Eu só criei esse Moral dos Sonhos, até mesmo por conta do documentário O Segredo, tá? Nessa época aí, nessa transição em que eu tentei fazer essas empresas de marketing e tudo mais, eu li vários livros e vou te falar, viu? Você pode fazer um MBA em Harvard. Eu poderia ter feito um MBA em qualquer lugar de negócios no mundo. Eu tenho certeza absoluta, mesmo não tendo feito. Eu aprendi mais tendo colocado a minha cara na ação pra fazer as coisas, pra tentar ganhar dinheiro, pra entrar nessas empresas, pra fazer o que eu fiz, do que eu aprenderia se eu tivesse entrado em um MBA de negócios. Porque ali eu senti mesmo como que era a coisa, né? De fato, o mundo te ensina muito mais coisas. E o Napoleão Rio fala, quando você anota uma coisa que você quer, e hoje eu tenho esse hábito, tá? Existe aí aplicativos, Evernote, não sei o que e tal. Cara, eu não tenho o hábito de anotar ali. Eu anoto em folhas, à mão. Eu gosto, ok? Quando você anota, as suas chances aumentam, se eu não me engano, 70%, 80% ali, de você conseguir concretizar aquela coisa. Eu vou mandar um print também, coloco aqui do lado uma das minhas anotações que eu tinha nessa época, e que eu já não lia há mais de 8 anos. Algumas tem 9, talvez 10, de coisas que eu escrevia nesse quartinho que você viu, lá na minha casa, no meu caderno, sozinho, na minha agenda. Eu escrevia, eu vou ser rico, eu serei bem-sucedido, eu poderei comprar o que eu quero, eu seria uma pessoa próspera, eu nunca esquecerei de onde vim, inclusive isso tá na minha carteira também, tá? Tá aí, o papel? Tá aqui o papel. A gente mostrou no bastidor, mas eu vou mostrar de novo pra galera. Isso. E ali, nesse quarto, inclusive a minha mãe já não gostava de colocar essas coisas na parede e tal. Vou falar que você é doido de novo. Minha mãe sempre foi muito, né? Ela sempre foi muito, é o que eu vou dizer, ela se importava com a casa e tal, não gostava de ver nada fora do lugar, parede bem pintadinha, eu chegava lá na parede e pregava as coisas lá com o durex, o meu mural dos sonhos. E não era só isso, né? Quando eu gostava de filmes também, eu colocava pôster de filmes que eu pegava nas locadoras, eu chegava nas locadoras e perguntava a vocês, vocês têm aí algum pôster que vocês não usam, que já tirou aqui de cartaz? Aí eles pegavam e colocavam lá no meu quarto. Que doibira, isso já é porque se visualizar algumas coisas, já que você pegava, hein? É, visualizar. Eu gostava dos pôsteres dos filmes. Inclusive tem uma história bem interessante sobre locadoras, depois eu falo para vocês, algumas pessoas já ouviram. Foi uma das coisas que me fizeram querer ganhar dinheiro. E em casa ali eu comecei a fazer marketing digital. No dia, logo depois assim de eu já ter começado a ver esse e-mail e tal, me interessado por isso, o que eu fiz? Saí do primeiro ano do ensino médio. Dei tchau para a escola. Não quero mais, estou perdendo o meu tempo. Eu já tinha aquele raciocínio, pô, com meio dia eu estou fazendo 6 mil reais. Inclusive quando eu saí, eu já tinha passado pela minha conta mais de 100 mil reais, porque pelas transições que eu já tinha feito, né? E eu tinha só, eu tinha menos de 18 anos, né? Eu tinha 16, 17 anos. Então eu falei, com certeza não é isso que eu quero aprender. Quanto mais eu estudava, mais de saco cheio eu ficava, porque eu via coisas que eu não ia aplicar. 98% eram coisas que eu não ia aplicar e eu saí da escola. E, cara, foi um baque muito grande para o meu pai. Porque o meu pai é o cara mais rígido com essa questão de estudos. Como todos os pais praticamente, cara. Muito rígido, porque ele veio de uma situação muito difícil. Desde criança, eu acho que desde o dia que ele conseguiu ficar de pé e carregar um peso, ele trabalhava. Desde esse dia. Não teve um dia na vida dele que ele descansou. Eu tenho muito orgulho do meu pai, cara. Apesar dele ser um... Às vezes não ter entendido na época o que eu estava fazendo. Tenho muito orgulho do meu pai, porque ele não deixava de trabalhar nem aos domingos, cara. Você acredita nisso, Maico? Cara, nem aos domingos. Domingo a domingo o cara trabalha sempre para fazer o principal papel dele. Ser o homem da família. O provedor da família. Eu tenho muito orgulho dele. Posso adiantar e já dizer que eu aposentei os meus pais. Foi uma das melhores coisas que aconteceram comigo, né? Para você que fala e acha que dinheiro não traz felicidade, experimenta ficar sem, tá? Você não sabe onde comprar, na verdade. Então, nessa época, o meu pai teve um baque muito grande. Ele queria que eu estudasse e eu fui ali tentar ganhar dinheiro no computador. E eu já tinha passado por investimentos para ser quase expulso de casa, né? É, porque é o prejuízo que você deu para eles, né? Eu dou um prejuízo para eles. Não só para eles, mas para outras pessoas. Mas não foram outras pessoas que investiram comigo e tal. Foram pessoas que eu peguei a grana emprestada para fazer investimento para mim, né? Era um investimento meu. Porque eu sempre deixava claro para as pessoas, né? Se você está fazendo qualquer tipo de investimento, o risco é seu. Então, ali ele já ficou muito, enfim, chateado com aquilo. Mas ele sabia. Pela garra que eu tinha nos olhos, eu estava muito decidido. Você tinha que mudar de vida. É, ele viu que, ok, não adianta. Eu não vou conseguir obrigá-lo a voltar para a escola. E ali, eu lembro que ele todo dia chegava do trabalho em casa. Quase todo dia, né? E ele entrava no meu quarto e via que eu estava ali estudando. Ele chegava com uma cara e falava assim, e aí, o que está acontecendo aí? Aí ele fazia meio que aquela cara, né? Ah, eu sei que você não vai dar nada, sabe? Normal. Tudo bem. Eu não tentava convencer. Mas eu estava sempre rodeado daquele ceticismo. Os amigos, as pessoas das quais eu conversava e falava sobre isso também, não queriam nem saber. Ou achavam que é só mais um esquema e tudo mais. Então, eu estava sozinho, cara. Sozinho, nessa época, tentando aprender marketing digital. E eu acabei percebendo que as grandes informações sobre esse assunto estavam nos Estados Unidos. E eu tinha que aprender duas coisas ao mesmo tempo. Como eu não tinha grana para poder pagar um professor de inglês, uma escola de inglês, eu tive que aprender marketing digital com os americanos, fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que entender o inglês e tenho que entender o que ele está falando sobre marketing digital para poder aplicar. Hoje, vocês têm cursos e tudo mais em português e não conseguem fazer. Você não, você fez os dois ao mesmo tempo. Fez os dois ao mesmo tempo. Por que você não consegue? Porque, como eu sempre falo, tem um bando de bunda mole por aí. Desculpas que você queria para você mesmo, porque talvez você já está muito confortável na sua zoninha de conforto. Eu não estava, eu queria mudar. É isso. Então, cara, mais uma dica. Igual eu falei, anota. Você tem muito curso bom aí no mercado, igual no caso dele. Se é escado, Du? Ou 7K que está gravado? É 4K. 4K, alta definição, com áudio bom. E está dobrado, dobrado. Está em português, meu amigo. Agora, uma coisa. Você vendeu, faturou mais de 24 milhões no seu primeiro lançamento. Uma coisa. Quantas pessoas estão vendo o curso inteiro? Você sabe a porcentagem? Que estão assistindo agora, essa porcentagem eu não tenho exatamente. Eu duvido que é mais que 50%. Sim, com certeza não é mais que 50%. É bem menos tudo. É bem menos. Está vendo? Bem menos. Um puta conteúdo, um negócio foda. Antes de fazer os 24 milhões nesse lançamento, eu fiz 40. Ah, isso é legal, cara. Você fez 40 com... 40 milhões. Mas onde eu quero chegar? Eu fiz 40 milhões antes dos 25 anos de idade. Isso é faturamento, tá, pessoal? Não é lucro líquido, não. Mas o lucro líquido foi muito grande. É muito maior do que qualquer... Que muitos outros negócios que você conhece. Eu fiz essa grana toda e coloquei nesse treinamento praticamente o que me trouxe 90% desse dinheiro. Daí você me pergunta, quantas pessoas estão fazendo o curso? Eu falo menos de 50%. Por quê? Está confortável. Está acomodado. Espera aí, eu coloquei lá dentro, cara, as informações que me trouxeram isso sem eu abrir um negócio físico. Em casa. Porrada que você tomou, você contou lá. Viajando o mundo e a pessoa ainda não abre a porra do curso, cara. Viajando o mundo e a pessoa ainda não abre a porra do curso.